Pessoal, tudo bem? Vou mostrar mais um óculos pra vocês aqui da Oakley Mania Esse aqui é o modelo Mars X-Metal, tá? X-Metal, lente prata liquid metal, cara Prata liquid metal, aquele prato espelhado bonito Polarizada com proteção UV-VA400 na lente, pessoal Vou falar um pouquinho do Mars pra vocês Que é o modelo X-Metal, a armação dele é toda cinza chumbo foscona, tá? Cinza chumbo fosca Os dois pininhos aqui frontais aqui da cor da armação, beleza? Os parafusinhos aqui traseiros, microfenda pra você fazer o ajuste Apesar que ele vai bem justinho, tá, pessoal? Vai bem justo Todas as borrachinhas pretas, tá? Da haste e do apoio do nariz E a... o parafuso de acerto aqui E a lente liquid metal, cara, que é essa lente show de bola aí, ó Espelhada, campeã, tá? Muito linda, muito bonita Lente polarizada com proteção UV-VA400, como eu falei A armação toda em metal Dá um encaixe legal no rosto aí, o Mars Ponta da haste reta aqui, tá? Tudo haste reta, beleza? Beleza? E aqui tem aqui um teste de polarização Que eu vou mostrar pra vocês a lente polarizada Que é pra vocês conhecerem, quem não conhece É... esse aqui é um teste de polarização de lente Você só vai poder ver aqui um peixe Tem que aparecer um peixe aqui se você estiver usando lente polarizada Aqui tá o pescador O pescador e aqui tem que aparecer um peixe E esse peixe, você só vê se estiver usando lente polarizada Por isso que é um teste de polarização de lente E isso aqui, esse teste, você encontra em qualquer ótica Tá legal? Às vezes não é essa a figura Pode ser uma paisagem Pode ser várias outras formas aí Mas tem... toda ótica tem um teste de polarização Se você quiser tirar a sua dúvida aí Então eu vou pôr a lente aqui no objetivo, pessoal Que é pra você ver o efeito aqui da polarização da lente, tá bom? Então nesse espaço branco aqui Tem que aparecer um peixe aí Vamos tentar colocar aqui Opa! Olha o peixe aí, pessoal Lente polarizada, ó Vou tirar agora a lente Você não vê o peixe, tá? Olha o peixe aí de novo Isso aqui você só pode ver com lente polarizada É o teste Legal? Vamos tirar aqui, ó Beleza, pessoal? É um teste de polarização de lente Tá? Que você vê ele com muito mais nitidez aí Tá? Toda ótica tem aí Pra você ver aí o peixe Legal, pessoal? Isso aqui é o teste de polarização Modelo Mars X-Metal Lente líquido de metal Show de bola O óculos Ele vem com saquinho de microfibra Tá bom? Na cor preta Da Oakley Tá? E tem duas opções aqui, ó Pode vir na caixa Pode vir na caixinha aqui de papelão Tá? Ou tem a case aqui também Né? E você opta na hora aí Tá legal? A case porta óculos Da Oakley Tá legal? A case aqui com zíper Pra você guardar aqui o seu Mars Tá legal? Saquinho Ele é com zíper aqui, ó Você pá, fecha ele Ó, da hora Pode levar pra viagem Por na mala aí e tal Dando segurança legal aí no seu óculos Ele é rígido Tá bom? Você pode optar aí Tanto um quanto o outro Tá bom? Na hora você vê aí Que fica mais viável pra você Legal? E aí o Mars Se você gostou Entre em contato com a gente aqui, ó Oakley Mania Pelo nosso e-mail Oakley Mania3 Arroba Hotmail.com Ou pelo nosso WhatsApp Aqui, ó 11 971 62 0620 É só entrar em contato Pelo WhatsApp aí Eu mando um catálogo pra você Se você quiser ver os outros modelos Eu vou mandar um catálogo pra você Com vários modelos aí Pra você dar uma olhada aí Legal? Espero que tenham gostado do Mars Obrigado aí pelo tempo de vocês aí Aguardo seu contato Valeu Obrigadão Obrigado E aí Obrigado E aí